Você vai ser o meu grande amigo Salomão Reggae! Eu não quero ficar Pescando a noite inteira Eu não quero ficar Pescando a noite inteira A noite inteira E nada pegar, nada apanhar Depois voltar para a praia De onde eu saí A rede jogar, invazia a volta Isso durante a noite toda Se repetir, se repetir Eu estou tão cansado, tão cansado Diga mais Ele Mas Ele Te viu sair da praia O mestre Está te vendo lá da praia Trabalhando, jogando a rede do lado errado Se esforçando, fazendo tudo errado Está lutando com a força do seu braço E não está descansando nele Se acalma, se acalma Não vai ser do seu jeito Confia, espera Não precisa ter medo Pois Ele já sabe O que está acontecendo Quem crê? Jesus está te vendo Jesus está te vendo Quem crê? Trabalhando, trabalhando Trabalhando, jogando a rede do lado errado Se esforçando, fazendo tudo errado Está lutando, está lutando Está lutando com a força do seu braço E não está descansando nele Ele te diz Se acalma, se acalma Não vai ser do seu jeito Confia, espera Não precisa ter medo Pois Ele já sabe O que está acontecendo Aqui é da tua alma Declare Jesus está te vendo Jesus está te vendo Quem crê? Pegue as suas mãos Jesus está te vendo Jesus está te vendo Jesus está te vendo Jesus está te vendo Aquieta Aquieta tua alma Aquieta tua alma Aquieta a tua alma O Senhor te diz assim Aquieta a sua alma Aquieta a tua alma Aquieta a tua alma O Senhor te diz assim Aquieta a tua alma Aquieta a tua alma Aquenta a tua alma O Senhor te diz assim Aquenta a tua alma Aquenta a tua alma Aquenta a tua alma Já tem peixe lá na praia Não precisa procurar Apenas corra para o merda E venha logo descansar Faz tudo o que você precisa Jesus já tem pra te dar Está guardado na mão dele Jesus tem pra te dar 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 Não precisa procurar Não precisa procurar Não precisa procurar Se acalmar Se acalmar Não vai ser do seu jeito Confia Confia Espera Não precisa Não precisa ter medo Pois ele Já sabe O que está acontecendo Isso, Alô? Aquenta a tua alma Quem crê? Jesus está te vendo Essa noite Jesus está te vendo Está te vendo Mais uma vez Jesus está te vendo Está te vendo Eu creio, Deus Eu creio Jesus está te vendo Se acalmar Se acalmar Não vai ser do seu jeito Confia Confia Espera Não precisa Não precisa Não precisa Pois ele Já sabe O que está acontecendo O que está acontecendo Aquenta A tua alma Dança E Jesus está te vendo Jesus está te vendo Mais uma vez Jesus está te vendo Jesus está te vendo Salomão do Reggae Tamo junto, meu irmão Muito obrigado, meu brother Pessoal, mais uma salva pro Salomão Vem ao lado do Rio de Janeiro Aplauda ele, bravo